A CIDADE NO BRASILIA Meu nome é Jennifer, eu tenho 26 anos e fui aprovada em primeiro lugar no HUB para enfermeira obstetra. Eu nasci no interior de Goiás, nasci em Alma, Goiás e decidi que queria fazer enfermagem. Foi quando eu vim para Brasília e no primeiro ano de faculdade eu percebi que Brasília era a cidade dos concursos públicos e eu queria uma estabilidade também porque eu vim de uma família sem muitas condições financeiras então eu queria algo mais estável até para poder ajudar a minha família também. Então, desde o primeiro ano de faculdade eu já tentei fazer provas e ir me preparando para os concursos públicos e foi uma trajetória difícil porque eu não tinha tanto embasamento da parte básica dos concursos tipo português, matemática porque eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública e também não sabia muito de enfermagem porque eu estava começando na faculdade de enfermagem. Eu fiz concurso da Secretaria de Saúde eu não consegui por causa dos dois do básico e do específico então na faculdade eu intensifiquei mais essa parte específica aí depois eu fiz a prova do HUB que eu não consegui mais por causa do básico e fui melhor no específico porque eu consegui linkar isso com a faculdade e estudar. Mas também veio a residência aí eu comecei a fazer a residência e durante esse percurso na residência que saiu o edital do HUB e eu fiquei assim será que eu faço ou não faço? Porque eu amo isso eu amo a enfermagem obstétrica eu amo desempenhar esse papel mas por causa das reprovações anteriores eu tinha muito medo de me esforçar tanto e não consegui eu acho que o mais difícil nessa caminhada foram as reprovações às vezes eu pensava que não era pra mim mesmo eu acho que eu sou bastante ansiosa e eu queria isso pra ontem mesmo e minha família que me apoiou e falou pra eu ter calma e continuar precisando que uma hora ia dar certo e eu continuei apesar de algum aluno mesmo eu ter pensado em desistir por ter ficado por poucos pontos mas eu continuei por causa deles porque eles acreditavam muito mais em mim do que eu mesmo, né? E foi isso que fez com que eu continuasse Quando eu decidi estudar pra concurso eu comecei a pesquisar sobre os cursinhos que tinham aqui em Brasília ou os cursinhos online também e o que eu encontrei mais referência foi o GRAM e foi muito bom, sabe? Porque os professores são muito bons são excelentes eles conseguem ensinar de uma forma bem fácil eles passam um conteúdo que a gente acha super complexo e eles passam com muita facilidade e outra coisa muito legal é que esses professores eles têm muita experiência nessa trajetória de concurso então parece que eles sabem exatamente o que vai cair e um exemplo disso foi que na minha prova mesmo a banca sendo o CESP onde uma errada dando uma certa quando eu fui respondendo o básico chegou no final chegou no específico e eu falei poxa, eu respondi tudo do básico porque eu tinha muita confiança de que eu realmente sabia aquilo e eu só adquiri essa confiança por causa do GRAM Cursos Online na data que ia sair o resultado eu fiquei o dia todo na internet vendo se já tinha saído e tal só que o resultado só foi sair à noite e quando eu vi assim o resultado final eu só pedi a Deus para que eu tivesse ficado entre os 10 para que eu tivesse confiança nas próximas provas e quando eu abri que eu vi lá tipo, Jennifer o primeiro nome foi muito emocionante eu abri assim estava com o celular na mão e abri eu fiquei tipo não pode ser verdade né meu noivo estava comigo na hora e eu falei olha que tal é meu nome mesmo esse aqui olha minha nota tá certo ou tá em ordem alfabética e não era eu mesmo foi muito emocionante e foi assim uma das maiores felicidades que eu poderia ter porque foi um sonho realizado e naquele momento era real e foi muito bom hoje eu posso dizer que valeu a pena cada noite uma dormida e cada dia com som no plantão e cada abdicação que eu fiz também durante esse processo porque hoje eu estou mais eu estou estável porque hoje eu estou feliz hoje eu faço o que eu amo e assim graças a Deus deu tudo certo né e o HUB me chamou e agora é muito bom essa independência financeira é muito bom eu poder passear onde eu quiser comer onde eu quero e outra coisa que é muito boa também é que hoje eu ajudo a minha irmã e aí hoje eu pago a faculdade dela e isso é muito bom sabe poder ajudar quem você ama e eu não sei como seria se eu não tivesse tido essa oportunidade meu nome é Jennifer da Silva eu tenho 26 anos e passei em primeiro lugar no HUB para enfermeiro obstetra eu sou gran e todo mundo pode eu tenho um aviso rápido para você o seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho mas antes eu gostaria de fazer um pedido que você assinasse o nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho ao fazer isso você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui entrevistas bate-papos maratonas aulões ao vivo mentorias e muito mais tudo voltado a sua aprovação e a sua mudança de vida e a sua mudança de vida boa tarde pessoal vocês são sensacionais tio Luca já saiu de uma live já colou na outra e estou vendo aí vocês comigo Neuza muito obrigado pela presença bem-vinda Rose Barbosa Larissa Gomes Priscila Ferreira Maria Carolina Cunha boa noite é isso mesmo boa noite já estou aqui dentro do estúdio que já me perda estou no boa tarde muito boa noite pessoal vocês são sensacionais pessoal mais uma revisão revisão de reta final agora para a residência do SESDF pessoal prova disputadíssima desejadíssima uma das residências mais desejadas do país e eu tenho certeza certeza que eu vou receber muita mensagem ainda de vocês falando tio Lucas fui aprovado tio Lucas passei é isso que eu quero pessoal então mandem essas mensagens mas antes temos que fazer a prova temos que vencer essa prova e vocês vão vencer pessoal estou com vocês nessa já vi ali Selma Andresa Lohane Sterzinha Jean Raíssa Natália aí de volta comigo também Yasmin Juliana Gabriela Raquel Andresa pessoal está chegando é isso mesmo Andresa está chegando mas o resultado vai ser bom vocês vão ver vai dar tudo certo é isso aí bom e vamos que vamos pessoal lembrando estou falando de novo aqui vamos ter sim revisão do Enari essa revisão de hoje já é a última revisão que o tio Lucas está fazendo dessas duas e FCE e CSDF e no fim de semana tem revisão do Enari fiquem ligados no Instagram do tio Lucas que eu vou divulgar lá para vocês mais uma vez peço a ajuda de vocês para quem não curtiu aí a página do 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 curte lá ativa o sininho para você receber as notificações e dá uma força para o tio Lucas aí dá um like aí nessa live do tio Lucas né a gente faz com tanto carinho para vocês e esse like ajuda muito tá ok pessoal então vamos embora para a nossa aula aí né Alessandra chegando agora Jéssica também vamos que vamos sejam todos bem-vindos primeiro a questão na tela para vocês aí questão do Iades 2020 né e a questão diz o seguinte a alimentação tem papel fundamental opa o Lucas já bizonhou aqui mas vamos lá a alimentação tem papel fundamental independentemente da idade e do indivíduo os hábitos desenvolvidos durante a infância por exemplo influenciam o crescimento e podem trazer reflexos durante toda a vida quanto a nutrição nos diferentes ciclos da vida e as suas recomendações julgue os itens a seguir o tabagismo e o etilismo diminuem as concentrações a concentração plasmática materna de zinco tanto quanto a ingestão elevada de ferro e uma dieta rica em alimentos integrais nesses casos específicos indica-se a suplementação de 11 miligramas de zinco ao dia para gestantes certo ou errado tio Lucas já mostrou né mas eu sei que vocês também sabiam essa resposta resposta é errado pessoal suplementação não é de 11 miligramas e sim de 25 miligramas professor mas qual é a recomendação de zinco aí para gestantes né que não são tabagistas aí sim né nós vamos direto na fonte para gestantes que não são tabagistas né nem etilistas nós temos a recomendação de zinco de 11 miligramas ao dia e as lactantes recomendação aí da RDA de 12 miligramas ao dia importantíssimo lembrar disso pessoal né outras recomendações que podem cair aqui nesse quadrinho a de cálcio e também a suplementação aí de iodo né para gestantes e lactantes né gestantes 220 microgramas de iodo ao dia a recomendação de ferro essa aí né é muito fácil vocês já sabem né lembrando que a recomendação de ferro para gestantes ela é de 27 miligramas ao dia e para lactantes né a recomendação é de 9 miligramas ao dia né primeira questão então aí resolvida errado é o gabarito e vamos embora para a próxima questão questão aí da fepex né do iades também a banca e a questão diz o seguinte considere uma paciente de 28 anos de idade grávida de 11 semanas com IMC de 21,8 quilogramas por massa quadrada IMC pré-gestacional 22,5 quilogramas por massa quadrada relata que está preocupada pois perdeu 2 quilogramas desde que engravidou em razões das náuseas e dos vômitos quando questionada a respeito de como era o respectivo café da manhã habitualmente referiu ser uma xícara de 200 ml de café com leite 50% de café e 50% de leite e um pão francês com requeijão ou geleia acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos julgue os itens a seguir o ganho de peso ideal para essa gestante é de 10 a 18 quilogramas certo ou errado pessoal ela não está só errada não né minha esposa vai ficar muita raiva de eu falar isso aqui ela está muito errada não existe muito errada professor só errada é isso que minha esposa me fala mas essa está errada demais errada pessoal lógico que errada já mostrou aqui o IMC pré-gestacional é 22 e meio 22 e meio pessoal é o que 22 e meio é eutrófica professor se ela é eutrófica nós temos a recomendação para ganho de peso aí joga na tela pessoal entre 11 e meio e 16 quilogramas muito bom geando orado já jogou para o pessoal lembrando pessoal recomendação para baixo peso tá entre 12 e meio e 18 peso adequado eutrófica entre 11 e meio e 16 sobrepeso de 7 a 11 quilos e meio e obesidade 7 quilos tá total lembrando não se esqueçam dos ganhos de peso das recomendações de ganho de peso no primeiro trimestre e recomendação de ganho de peso aí segundo e terceiro trimestre tá por que que eu tô falando isso pra vocês volta aqui no tio Lucas esse tipo de questão cai em prova vai cair nessa de novo vai cair em diversas provas que vocês vão fazer e a forma de cobrar esse tipo de conhecimento ela é ali quase que ilimitada né porque eu posso cobrar acerca dos conhecimentos casados ali pro ganho de peso primeiro segundo e terceiro trimestre e ganho de peso total eu posso cobrar de mais de uma faixa né de MC de classificação posso cobrar aí pra baixo peso e pra adequado ou pra sobrepeso e baixo peso ou pra adequado e obesidade por aí vai enfim né o conhecimento aqui pra ser cobrado existe numa gama né e muito extensa logo pessoal o examinador a banca examinadora ela tem uma imaginação muito fértil então você cole ali né já tive uma aluna aqui eu acho que a Daiane né aluna nossa falou professor eu colei ali no meu armário cole no armário dá uma olhadinha aí todo dia sempre que você for estudar porque isso cai em prova não se esqueçam também das recomendações pra ganho de peso das gestantes aí né que das gestantes com gêmeos tá ok pessoal né porque a gestação gemelar também tem a sua recomendação específica é importantíssimo que vocês saibam também porque também cai em prova numa menor intensidade mais cai ok bora pra próxima questão muito fácil essas duas primeiras então vamos lá e Hades também 2020 né questão disso o seguinte os planos alimentares devem ser individuais pois as necessidades nutricionais das pessoas variam sobretudo em termos de energia dependendo somente de peso altura e nível de atividade física alternativas certo ou errado pessoal bom já olhei pra tela e vi que a Maria Carolina Cunha e a Júlia de Alvarenga né já jogaram direto essa errado é a resposta correta pessoal tio Lucas mas vem cá eu vou determinar aí um padrão alimentar vou calcular uma dieta pra um paciente né calculei essa dieta prescrevi o plano alimentar pra esse paciente né e nesse meio termo eu considerei o que eu vou considerar o peso vai considerar o peso vou considerar a altura vai considerar a altura vou considerar o nível de atividade física vai considerar também o nível de atividade física professor mas onde está o erro então né da questão o erro tá nessa palavrinha aqui joga na tela somente né por quê porque não é somente peso altura e nível de atividade física e aí eu trouxe aqui algumas fórmulas né que nós utilizamos o ER o Harry Benedict o que que elas mostram né temos aqui né aqui falou peso altura e nível de atividade física aqui nós já temos a idade né tem o peso tem a altura né e aí o adicional de atividade física ok mas aqui nós temos a idade também sendo outro fator né outra coisa que diferencia aqui também o sexo meninos e meninas ó sexo masculino e feminino né que é importantíssima aqui na forma do Harry de benedict né peso altura e idade temos o ER para os adultos que já vem o nível de atividade física aqui mas temos também a idade e o sexo diferenciando aí né o gênero né diferenciando também esse esse cálculo né essa determinação aí de quilocalorias para os nossos pacientes as recomendações para os mesmos então pessoal errada essa questão parabéns aí para quem acertou vi vários acertando Yasmin Jean Bruna Lucy né também Natália Gabriela né a Miriam falando idade também Adriana faltou fatoridade exatamente né é Lucy a Lucy trouxe um dado interessante patologias as patologias Lucy elas somam somente no adicional aí do Harry's Benedict tá aí vem o fator injúria então de modo geral esquece patologias ok pessoal vamos esquecer patologias tá de um modo geral calculando aí para a população de um modo geral a não ser que o enunciado fale patologias você aí considere a não ser que fale de fator injúria ou algo do tipo você considere patologias caso contrário desconsidere esse fator ok é composição desse peso Bruna não entendi tá se quiser mandar aí mais destrinchado tio Lucas fala aqui né bom e a Natália Luizu falou né sexo idade peso altura e nível de atividade física esses são os fatores considerados ok pessoal tranquilo próxima questão na tela para vocês e Hades aí banca né para residência de nutrição e a questão diz o seguinte uma paciente de 56 anos de idade previamente ígido na verdade é um paciente né é admitido na unidade de terapia intensiva após evoluir com o quadro de lesão renal aguda em razão de uma glomérulo nefrite apresenta-se oligúrico com edema e aumento de pressão arterial né normal aí para paciente de lesão renal aguda segue para o tratamento com terapia renal substitutiva acerca desse caso clínico e dos conhecimentos correlatos julgue os itens a seguir recomenda-se a utilização da ferramenta de triagem nutricional malnutrition universal screening tool a MUST para pacientes críticos sem desnutrição prévia certo ou errado pessoal essa aí já vi que tem gente confundindo hein pessoal e aí certo ou errado quem sabe sabe tio Lucas quem sabe sabe quem não sabe tio Lucas mostra tá errado pessoal por que errado joga na tela vamos lá pessoal malnutrition universal screening tool essa ferramenta pessoal ela é uma ferramenta que vem para avaliar pacientes desnutridos vamos lá ela é uma triagem aí fala aí o desenvolvimento multidisciplinar da malnutrition advisory group e da briscian association of parenteral e anteral nutrition e foi apoiada por órgãos envolvidos em nutrição humana e desenvolvida para aplicação em diversos profissionais entre diversos profissionais como enfermeiros médicos e nutricionistas pode ser aplicados a pacientes adultos de setores variados né como idosos cirúrgicos ortopédicos em cuidados intensivos podendo ser adaptados até mesmo para gestantes e lactantes e é recomendada para a área clínica e de saúde pública perfeito professor nesse sentido ela poderia né ser então a ferramenta aplicada não por que ela não poderia porque ela é uma ferramenta que exige no enquadramento aqui desses pacientes que no qual ela falou que ela poderia ser aplicado ela é é uma ferramenta que já existe para um é uma aplicação em pacientes mal nutridos mal nutrition ou seja pacientes com desnutrição prévia né nesse caso aí talvez a melhor ferramenta fosse a NR NRS 2002 e o Jean Dourado falou também que a Nutric também poderia ser aplicada nesse caso a Nutric também poderia ser aplicada muito bem lembrado Jean né mas a NRS ela seria ali talvez o melhor enquadramento mas a Nutric também não ficaria fora não então pessoal essas são as alternativas ali lembrando ó seja qualquer qualquer uma dessas né que foram faladas até o momento né Nutric NRS né a MASH essas triagens elas podem ser aplicadas né por qualquer profissional da saúde ou outros profissionais da saúde desde que previamente treinados esse é um peguinha que vem nas provas também tá e é importantíssimo porque o IADS cobrou bastante sobre triagem nutricionais e vem cobrando então você precisa estar atento a essas ferramentas né tio Lucas gravou pra vocês essas aulas de triagem nutricionais tá lá na plataforma e falo muito bem né sobre isso sobre cada uma dessas triagens ok pessoal bom continuando então nossas questões questão aí paciente de 52 anos de idade portadora de valvopatia foi internada para realizar uma cirurgia de correção de estenose aórtica na antropometria pré-operatória foi verificada um peso de 56 quilogramas e estatura de 1 metro 68 o IMC da paciente 19,49 quilogramas por massa quadrada refere perda de peso nos últimos três meses entre três e quatro quilogramas e um aumento de fadiga diz que muitas vezes se sente cansada durante as refeições e que por isso está interagindo menos está ingerindo menos alimentos que o habitual com base nesse caso clínico e nos conhecimentos correlatos julguem os itens a seguir para a melhor triagem nutricional da paciente o instrumento Nutritional Risk Screening 2002 ou NRS 2002 é recomendado por ser um importante preditor de complicações pós-operatórias certo ou errado pessoal agora eu quero ver não nem preciso né já olhei para a tela e vi que a Jéssica a Maria Carolina a Neuza a Brenda e a Júlia já tinham matado essa bola no peito e mandaram para o fundo da rede é gol pessoal resposta correta né ou seja alternativa correta joga na tela aí pessoal certo afirmativa pessoal é lógico que a NRS aí é a ferramenta recomendada né não só porque a paciente está internada mas também porque é um importante preditor das complicações aí pós operatórias muito bem pessoal vi aí que a Juliana e a Natália também acertaram Adriana a aula vai ficar gravada vai sim Adriana mas não perde tempo não hein que daqui a pouco ela some mas vai ficar gravada aula aqui no gram vem com o Tio Lucas manda aqui né aula boa no gram pessoal é igual sorvete hein se não assistir rápido daqui a pouco derrete hein vai por mim é muita aula o tempo todo ok vamos que vamos joga na tela próxima questão aí IADES 2020 né também CESDF e a questão diz o seguinte a avaliação subjetiva global é um método de triagem e de avaliação nutricional que mais se relaciona com a gravidade do paciente politraumatizado e aí pessoal certo ou errado eu quero ver agora avaliação subjetiva global com certeza esse tipo de questão vai cair em prova e quem sabe sabe mas quem não sabe o Tio Lucas mostra e eu vi aí que o Alexandre Souza Pinheiro sabe errado é a resposta correta Andresa Brito também sabe muito bom Andresa muito bom Alexandre pessoal paciente politraumatizado vamos lá já começa aí que esse paciente politraumatizado é um paciente que ele vai estar internado dependendo aí do politraumatismo desse paciente a tendência até mesmo a UTI nesse critério você já vai nivelando e já encaixa direto na NRS pessoal NRS 2002 essa que nós acabamos de ver é o mais indicado pra esse tipo de paciente beleza professor mas e a SG ela vai ser importante pra que então joga na tela aí pro pessoal ela é é um método aí de avaliação com boa reprodutibilidade capaz de prever complicações relacionadas à desnutrição e ela está indicada em doentes sobre diferentes condições como cirurgia do trato gastrointestinal câncer aí principalmente a ASG produzida pelo paciente tá hepatopatias e em pacientes renais crônicos em hemodiálise ok pessoal pacientes renais crônicos em hemodiálise ok lembrem-se disso tá pacientes renais crônicos em hemodiálise também ASG né então importantíssimo que vocês prestem atenção nesses enquadramentos porque isso é muito cobrado tá cai bastante nas provas do IADS e cai em diversas provas ok tranquilo Jean Dourado né já falando também da Nutri que também a Nutri que poderia ser um dos enquadramentos aí né lógico tanto a Nutri quanto a NRS 2002 muito bem lembrado Jean muito obrigado bora na tela pra vocês próxima questão né IADS 2020 e a questão diz o seguinte a avaliação nutricional é o primeiro passo da assistência nutricional ao paciente por meio dessa ferramenta é possível identificar questões relacionadas a nutrição como desnutrição e direcionar a uma intervenção adequada atualmente existem vários métodos de avaliação nutricional com diferentes especificidades e limitações no que tange a esses métodos julguem os itens a seguir o acompanhamento nutricional de crianças com percentis das dobras cutâneas isoladas como a trispital pode ser um excelente parâmetro para avaliação do impacto da intervenção realizada sobretudo em crianças hospitalizadas certo ou errado pessoal e aí já olhei para a tela e já vi esse meu pessoal matando a pau vocês são sensacionais lógico que está errado pessoal muito bem Lucy errado pessoal muito bem parabéns Alexandre Brenda Jéssica Isadora Juliana Giovana Neuza Miriam Júlia Jean Lucy Camila e Juliana aí a Juliana vem errado crianças não faz dobras pessoal vamos lá vamos entrar nesse assunto porque quando esse gabarito saiu pela primeira vez ele saiu como certo que através de orientações aqui nossas nossos alunos entraram com recurso e o recurso foi acatado modificando o gabarito para errado beleza vamos lá professor faz dobras em crianças pode fazer existe literatura que embasa existe é um tipo de conduta utilizada pelo cisvan não é um tipo de conduta que é utilizada pelo ministério da saúde e aí vem no caderno de atenção básica vem nas diretrizes não né mas professor então a princípio o que eu considero a princípio pessoal você considera que não faz né por quê porque nas diretrizes né não se faz obras cutâneas em crianças agora se citar um artigo específico uma literatura específica e essa literatura abarcar dobras cutâneas beleza até o momento nenhuma questão aí né que foi realmente calçada embasada né veio com esse tipo de definição logo pessoal né você considera que não vai se fazer dobras sempre que vier com essa história de avaliar a criança através de dobras cutâneas né você pode desconsiderar mas leia o enunciado porque às vezes é uma pegadinha também leia o enunciado até o final e a princípio você considera como errada ok tranquilo o que que eu vou considerar então professor peso estatura curvas da OMS é lógico que nós temos outros parâmetros que podem ser avaliados né pra quem tem assinatura já viu lá nas aulas do tio Lucas o tio Lucas mostra tudo isso pra pra vocês ok bom continuando então as nossas questões na tela aí vamos entrar agora em microbiologia olha que delícia né já tava previsto microbiologia na tela pra vocês e a banca é quadrix 2020 CRN segunda região né e a questão diz o seguinte doenças transmitidas por alimentos as DTAs são aquelas são aquelas causadas pela ingestão de alimentos ou de água contaminados existem mais de 250 tipos de DTAs no mundo sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas vírus e outros parasitas a respeito desse tema julgue o item é considerado como surto de DTA quando dez ou mais pessoas apresentam doença ou sintoma semelhante após ingerirem alimentos e ou água da mesma origem normalmente é o mesmo local para doenças de alta gravidade como botulismo e cólera apenas um caso já é considerado como surto certo ou errado pessoal e aí bom já olhei para a tela e já vi que tem gente aí matando a pau né parabéns a Brenda Isadora Mariana Giovana Jean Júlia Juliana Andresa Neuza Luana e Miriam meus parabéns vocês acertaram quem não acertou não fique triste não tio Lucas explica porque que estava errado vamos lá joga na tela respostinha errada aqui vamos lá vamos no enunciado aqui na verdade vamos na ordem da questão afirmativa é considerada como surto quando 10 ou mais pessoas apresentam uma doença ou sintoma semelhante pessoal volta aqui vem aqui quando duas ou mais pessoas apresentam surto de doença transmitidas por alimentos é algo tão sério é algo que pode levar a morte é algo que realmente a possibilidade de contaminar ali uma cidade uma região uma população de uma certa legalidade é tão factível que isso possa acontecer que consideram como surto duas ou mais pessoas de um mesmo local de uma mesma região que consumiram os mesmos alimentos água enfim e apresentam os mesmos sintomas é isso que vocês vão encontrar no manual de doenças transmitidas por alimentos do ministério da saúde para quem não viu digitem no google tio lucas tem aula sobre isso tio lucas tem live gravado sobre isso aqui no gram então não se esqueçam duas ou mais pessoas com os mesmos sintomas bom professor beleza e o restante vai lá então vamos tornar aqui correto duas ou mais pessoas apresentam doenças ou sintomas semelhantes após ingerirem alimentos e ou água da mesma origem normalmente é o mesmo local para doenças de alta gravidade como botulismo e cólera apenas um caso já é considerado surto essa parte aqui vem comigo essa parte aqui está correta cólera e botulismo pessoal cólera e botulismo apenas um caso já é considerado já é considerado surto justamente devido a sua alta gravidade ao risco aí de de morte ser elevado então nós temos essas duas patologias com um caso sendo considerado surto ok pessoal não se esqueçam disso lembrando que a forma como vai ser cobrado isso na prova ele pode vir de diversas formas surto considerado duas pessoas quando duas pessoas doença mais de uma pessoa então enfim então guardem para doenças comuns transmitidas por alimentos duas pessoas já é considerado surto e para cólera e botulismo apenas uma pessoa já é considerado surto ok pessoal tranquilo já veio a Natália a Nilza falando duas ou mais errado uma pessoa botulismo não é surto é surto sim Lucie Isadora dos ou mais já é considerado dos ou mais enfim sério não sabia agora você já sabe Lucie tio Lucas levando conhecimento para vocês através do Grand Cursos Online e para a gente fechar com chave de ouro aí pessoal a nossa última questão também sobre microbiologia vamos lá do Quadrix ainda CRN segunda região e a questão diz o seguinte a capacidade de sobrevivência e de multiplicação dos micro-organismos que estão presentes em um alimento depende de uma série de fatores entre esses fatores estão fatores intrínsecos e extrínsecos pessoal com relação a esse assunto julgue o item a seguir volta aqui no tio Lucas tio Lucas falou que a última questão não ela é a penúltima questão calma aí que tem mais uma joga na tela de novo a atividade de água a temperatura e a disponibilidade de nutrientes são interdependentes quanto mais próxima da temperatura ótima de multiplicação mais curta é a faixa de atividade de água em que o crescimento bacteriano é possível certo ou errado pessoal e aí já olhei para a tela e já vi que tem gente acertando Jean Jéssica Alexandre errado pessoal errado 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 vem cá tio Lucas então quanto mais mais próxima aí né a da temperatura ótima de crescimento não é mais curta né a faixa de atividade de água não a faixa de água é mais larga né por que que eu tô falando isso pessoal é uma assimilação né fácil de se fazer mesmo que você não tenha esse conhecimento na ponta da língua por quê porque já tá falando no próprio enunciado elas são interdependentes ok poderia estar errado o enunciado concordo aqui com vocês né mas elas são sim interdependentes então a tendência é que elas tentem se ajustar né dentro da faixa de temperatura ótima e a atividade de água fazendo com que você tenha então uma maior uma melhor multiplicação aí né quanto mais próximo a temperatura ótima né nesse sentido próximo a temperatura de crescimento ótima nós temos uma faixa de atividade de água mais larga aí para crescimento dos micro-organismos ok pessoal tranquilo essa aí então agora sim bora para a nossa última questão na tela para vocês também do Quadrix né 2020 CRN segunda região o enunciado é o mesmo né capacidade sobrevivência multiplicação enfim e vamos direto aqui né para a segunda parte a água ligada a macromoléculas por forças físicas está livre para agir como solvente e para participar das reações químicas e portanto pode ser aproveitada pelos micro-organismos certo ou errado agora eu quero ver pessoal a água ligada a macromoléculas por forças físicas está livre para agir como solvente e para participar de reações químicas e portanto pode ser aproveitada pelos micro-organismos certo ou errado pessoal e aí já viu uma confusãozinha aí quem sabe sabe quem não sabe o tio Lucas mostra mas quem marcou errado marcou certo pessoal errada é a resposta correta né vi aí Jean né Alexandre Raquel Brenda né Júlia Mariana e Maria Carolina né Raquel a água livre que está disponível exatamente Raquel né a água livre é a água que está disponível né a água ligada ela é uma água que ela não vai ser utilizada pelo micro-organismo somente a água livre que vai ser utilizada ali pelo micro-organismo para suas reações é exatamente essa a definição não se esqueçam pessoal tá ok não se esqueçam quanto você tem essa água aí ligada às macromoléculas essa água ela está sendo utilizada aí pelas pelas macromoléculas ela não está sendo utilizada pelos micro-organismos nesse sentido né desconsiderem tio Lucas já gravou para vocês uma aula sobre isso está lá na plataforma do GRAM não se esqueça entra lá microbiologia dos alimentos né para concursos e assistam as aulas do tio Lucas porque quem assiste com certeza vai conseguir matar fácil esse tipo de questão na prova ok pessoal pessoal então é isso muito obrigado muito obrigado pela participação de vocês vocês são sensacionais Jéssica Júlia Mariana né Maria Carolina Raquel Neuza Natália e Jean né Dourado meu aluno querido aluno Jean muito bom te ver aqui Andresa e todos vocês pessoal muito bom receber vocês aqui todos que participaram todos que assistiram desde a primeira live muito obrigado pela presença Mari Nutri Rose Barbosa pessoal vocês são sensacionais muito obrigado e não se esqueça pessoal qualquer dúvida manda lá no arroba nutricionista Lucas Guimarães que o tio Lucas está sempre à disposição para ajudar vocês ótima prova para vocês muito sucesso e eu sei que eu vou receber um monte de mensagem tio Lucas foi aprovado tio Lucas foi aprovado tio Lucas foi aprovado porque vocês estão prontos vocês são capacitados e com certeza vocês vão conseguir essa tão almejada essa tão almejada vaga na residência aqui do SESDF é isso aí pessoal muito obrigado muita gente mandando mensagem aí Mariana Fulante Alessandra Daniela Raíssa Cruz Raíssa minha aluna também tio Lucas sempre arrasando obrigado Sá Brenda Larissa Bia pessoal vocês são sensacionais a vaga já é de vocês mentalizem isso vão pra prova vão com tudo e não se esqueça vem com tio Lucas vem com o Gran Cursos conosco vocês sempre chegam na frente ótima prova pessoal e até a próxima valeu tchau tchau